Nós começamos o jornal de hoje falando sobre o novo balanço do edital de convocação do programa Mais Médicos divulgado pelo Ministério da Saúde e que aponta 106 vagas em 29 municípios que ainda não foram preenchidas. Acompanhe na reportagem de Mariana Fanti. Os profissionais terão até esta sexta-feira, dia 14, para se apresentar nas cidades selecionadas. Nos dias 18 e 19, os médicos com registro poderão se inscrever no programa e escolher os municípios que estiverem disponíveis. Brasileiros e estrangeiros formados no exterior terão de apresentar documentação para o Ministério da Saúde para validar a inscrição no programa. Para os brasileiros aprovados, a escolha dos municípios remanescentes poderá ser feita entre os dias 20 e 22 de dezembro. Para os engenheiros, o prazo será entre 26 e 28 deste mês.